Mentiroso da humanidade, então todo mundo é de repente Como esses acordes que fiz Quem sabe essa indiferença esteja por que Todo mundo choca, todo mundo sente essa dor O papel na porta da frente, mas é só o amor que venda para o parecer Vai dizer E aí, então eu vou prazer Quando você acha que você tem que ter medo Não dá pra ver que não faz a ver Você não dá pra ver You want it She's got it My best jam, we're gonna change your mind She's got your A bisco Best jam, we're gonna change your mind My best jam, we're gonna change your mind She's burning in your soul O que é isso? 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 O que é isso?